Música 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 Hoje eu to pesadão carregando vários pente É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar patente O mano tá tipo bomb e as mina, bumbum granada Vai tacataca, 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 tacataca Vai tacataca, 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 tacataca Música Tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tacataca, tacataca, tacataca Vai tacataca, tacataca, tacataca Música Música Música